Jornal da Manhã, entrevista Oito horas e seis minutos em nossos estúdios, deputada estadual Maria Lúcia, bom dia deputada, tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia Rosana, bom dia Kiko, Alana, Pedro, Wilson, enfim, todos vocês, todos que estão nos ouvindo, assistindo agora. Também, também. Tudo bem deputada? Tudo, tudo bem. Tá no pico, continua no pico, né? Não paro, né? Para. Tá acelerado porque agora, depois das eleições, entram todo um processo de discussão agora da parte do orçamento, a questão da já se discute a presidência da Assembleia, já estão as negociações. As comissões, né? As comissões de representação e tal, então as temáticas, então é um momento assim, bem complicado ainda, porque pela primeira vez, né, depois de todos esses anos. É isso que eu ia falar, a senhora, sempre foi o PSDB governando, né, situação, né? É, foram 28 anos de situação, então agora, na verdade, o PSDB já tem uma federação, já é constituída uma federação com o Cidadania e as discussões estão também para que talvez haja também uma soma da federação com o Podemos, né, e o PSC que já foi incorporado junto com o Podemos. Então, com isso, muda totalmente o número de deputados. A força, o peso da bancada. A força política, é. Porque hoje nós estamos com 12, né, e caso isso ocorra, nós iríamos para 17 ou 18, ou seja, seria praticamente o mesmo número de deputados que tem o PL, né, e o PT. Aliás, o PP que é do governo, aliás, o Republicanos que é do governador, né, o PL deve aliado, né? O Republicanos fez, acho que foram 8 deputados que eles fizeram, menos do que o PSDB. É. O PL que fez 18, que é do partido. Agora, como é que a senhora é a expectativa, né, durante tantos anos, 28, mas a senhora vai completar com esse mandato 6, 6, 4, 24 anos até o final desse mandato que a senhora toma posse no ano que vem. Qual é a sua expectativa? O que que já está diferente? Porque as projeções, acordos... A senhora fez um trabalho, a senhora já foi vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. A senhora já participou da comissão, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A senhora teve um papel destacadíssimo na comissão de ética, que nunca havia caçado nenhum deputado e a senhora presidiu essa comissão, historicamente caçou deputado. Então, puniu deputados que falharam e que não tiveram decoro, não tiveram uma postura adequada. Qual é a sua expectativa agora, claro, com a Federação, aumento do número de deputados e o peso para participar da mesa e da divisão de participação nas importantes comissões? Eu fui líder também da bancada, fui vice-líder de governo. Agora é um momento importante, eu acho que vai valer muito a questão da experiência. Essa é uma preocupação, porque o comando da Assembleia, a experiência é muito importante. Porque quando você chega na Assembleia, porque ela foi renovada praticamente em 40%. É muito, hein? É, muito. Eu não sei como será o comportamento desses deputados e deputadas que estão assumindo no sentido de aqueles extremos que nós tivemos. Não dá para ter isolamento, atitudes isoladas, né? A Assembleia tem que ser costura de grupo, né? Eu acho que o governador, porque assim, nós estamos agora meio que fiel da balança, né? É, porque praticamente o PL e o PT estão quase que em igualdade de condições, o número de deputados, então força política. Se a nossa federação realmente for efetivada, nós vamos ter também praticamente três forças políticas disputando a Assembleia Legislativa. Seria importante isso para o PSDB e para os outros partidos a serem agregados. E é importante que a gente possa fazer uma composição de forma que a gente possa, a Assembleia possa caminhar dentro de um clima mais favorável do que caminhou agora. É, porque muitas ações foram perdidas, né? Tem algumas decisões que foram tomadas no Conselho de Ética que até hoje nós não pudemos, não deram no quórum para votar, para confirmar a penalidade que foi. É, então vai ser uma disputa grande também para as principais comissões, que é sempre orçamento, Constituição e Justiça. Então vai ser um novo momento, né? Nós nunca fomos, não seríamos oposição automática. Absoluta. É, nós teríamos assim, nós iríamos trabalhar, até onde a gente caminhou, dentro de um conceito de que o que for bom para o Estado de São Paulo, nós estaremos junto com o governador. E, na verdade, o governador Tarcísio, ele vai assumir uma situação extremamente favorável. Muito, um caixa altíssimo, né? Mais de 31 bilhões de reais em caixa. Nos próximos dois anos, ele vai só inaugurar muitas obras que estão em andamento. O governo está totalmente organizado. Teve a reforma administrativa que nos custou caro em termos políticos de desgaste. O enxugamento da máquina pública, ele vai pegar um Estado caminhando muitíssimo bem. Com toda certeza, ele pondo uma equipe, ele tem falado de equipe mais técnica, mas claro que tem um componente também político importante para poder as coisas caminharem. Ele está com tudo favorável para ser um bom governador, porque o Rodrigo Garcia foi muito responsável com relação ao governo do Estado. Então, o canteiro de obras que está em São Paulo, agora é só tocar, obras de metrô, estações, enfim. Eu acredito que, tendo um bom controle de tudo, o governo de São Paulo vai caminhar bem. E se São Paulo caminha bem, o Brasil caminha bem, né? É, na verdade, o maior Estado da federação é o Estado de São Paulo. Na verdade, o São Paulo carregou, nesses últimos quatro anos também, o Brasil. Basta comparar o PIB do Brasil, de um e meio, com o São Paulo, que foi sete e meio. Então, a gente, o São Paulo carregou o Brasil nas costas, com todo o respeito, mas por conta da sua... A forma de gestão do Rodrigo Garcia foi... A gente tem que deixar malgado. Eu acho que tem esse lado fundamental, que o Dória, no desgaste com os servidores públicos e outras situações, mas foi o pai da vacina, queiram ou não. Então, não dá para demonizar o João Dória. Seria muito cruel, né? Obviamente que o Rodrigo, como secretário de governo, foi o grande aliado para executar esse plano. Mas se o governador não tivesse dado sinal para executar, ele não teria sido feito. É, o governador Dória, ele foi como... ele era o gestor. Na verdade, toda a coordenação política, as definições de obras importantes, estava encarregada, porque o Rodrigo Garcia era o secretário de governo e vice-governador. Então, assim, a junção dos dois, né? Hoje o Estado está nessa situação... Redondo e também com todo o risco. Nosso trabalho também na Assembleia Legislativa, né? De enfrentar algumas dificuldades para que a gente pudesse fazer com que o Estado de São Paulo ficasse pronto para mais quatro anos, com certeza, de uma gestão que possa dar resultados, porque está em um ambiente totalmente favorável e as medidas mais drásticas, mais antipopulares, já foram dotadas nesses últimos quatro anos. Sim, é verdade. Até vocês, deputados, essa 40% de renovação, talvez mostre também a dificuldade dos deputados e estar novamente a Assembleia em função de medidas muito duras. É, e também lembrando que, assim, o governador mandou agora a mensagem para a Assembleia Legislativa na questão orçamentária, tentar reservar num bi setecentos milhões para aumento do salário do funcionalismo e também dois bi para cobrir o fim da cobrança previdenciária dos inativos, que foi uma situação bastante difícil. Estão perdendo votos demais, por exemplo. Muito, muito. Então, agora... Vai votar o dos inativos? Já, a partir de 1º de janeiro, já vão... já está previsto, já está dentro da proposta orçamentária. Então, já está definido que assim será... Não, já foi aprovada na Assembleia, né? E nós aprovamos. E agora foi incluída também no orçamento para garantir que o Estado de São Paulo... Que seja executado. De recompor essa situação. Muito bem. Que bom para os funcionários públicos que tanto se dedicaram e estão aposentados. Porque muita gente perdeu muito dinheiro, até para comprar remédios. Foi uma situação muito crítica. Vamos falar o seguinte. A senhora foi a mãe da FATEC aqui de Votorantim. E tem inauguração, inclusive, com o governador, né? Que dia que vai ser esse parto? Dia 6 de dezembro agora, a prefeita Fabíola marcou a data para a inauguração. O governador Rodrigo Garcia vai estar presente também. Estou muito feliz, estamos trabalhando para colocar o nome do empresário, seu pai, Benito de Palaiato, no prédio da FATEC. Foi um homem que fez um trabalho muito grande, não só como empresário, gerou empregos, mas também a parte esportiva, levou o nome de Sorocaba para o mundo. Então, assim, nós temos que ter essa gratidão. A gente devia sempre homenagear as pessoas em vida. Mas não tivemos essa oportunidade, mas eu acho que tem tudo a ver com a formação de jovens. Os cursos técnicos, a gente sabe que as ETECs e FATECs, elas têm um índice de empregabilidade muito alto. Então, eu vou ficar muito feliz se conseguimos. São cursos tecnológicos aqui que vêm, né? São dois cursos voltados para a área de tecnologia. É, é um desenvolvimento de software em multiplataforma e controle de obras. São os primeiros cursos que vão ter agora na FATEC. Na inauguração, já para esse ano. Exatamente. Então, já o vestibular já vai acontecer para... E são cursos que não tem em outras FATECs aqui na região, né? Exatamente. E com isso, nós liberamos mais vagas para Sorocaba, porque agora com uma FATEC de Votorantim, vão novas vagas a serem abertas, novos cursos, novas possibilidades de geração de empregos para os nossos jovens. Então, investir em educação, em educação técnica, isso vai atrair também a formação. A Laura ainda está na... Está, ela é eterna. Laura Langaná, né? Laura Langaná. Ela conhece tudo, ela domina tudo, passa o governo, sai governo. E ela está lá. Está lá. Espero que ela continue, porque ela conhece absolutamente tudo do assunto. Ela que tem dado uma ajuda muito grande agora para resolver algumas pendências para a FATEC de Votorantim. Então, até queria agradecer. A Miriam trabalhando sempre junto nisso, junto com a prefeita. É, com a prefeita Fabiola. Então, que Deus que dão. Nós vamos falar de outros assuntos na sequência, mas nós vamos tomar um café. Com quem a senhora quer tomar o café? Hoje? É, vamos lá. Aqui com a Jovem Pan não vale, tem que ser de fora daqui, não venha com essa história. Vamos tomar café com a equipe de futebol do Brasil, para ver se a gente ganha agora. Pois é, vamos ver hoje. Muito bem, eu vou tomar um café com a Cidadade, que trabalhou com a gente, é aniversário dela. Um grande beijo para a Cidadade. Parabéns para ela. Isso aí. Vamos lá, café Excelsior, produtos da Padaria Real e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de dez anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço, atendemos toda a região. Vem a nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222-2908 3222-2908 Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito. Pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? A Jovem Pan, informe e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japalto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa, ao vivo, para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho, nessa manhã de quinta-feira, chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista, olha, o endavetamento. Polisão traseira, aqui na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento, nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã, Jovem Pan. E seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio, Trabit, Baterias Líder, Honda, Trinja, Pauto. Sente mais Sorocaba. É sinal verde no trânsito. Vem aí, noite no Flashback, com W, ao vivo, dia 3 de fevereiro, às 22 horas. E a presença do DJ Vlad Mancini, com as melhores dos anos 80 e 90. No Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. W, ao vivo, para você viajar no tempo. Mais informações pelo WhatsApp, 15998175281. Apoio, Instituto Homem. W, ao vivo. 800. 91.1. Shopping Pong. Quer morar com segurança e fácil acesso? Venha para o Residencial Flamboyant. Casas prontas para morar com documentação grátis. Saia já do aluguel. Últimas unidades. Localização próxima aos principais pontos da Zona Norte, na Rua Jorge Ocol. Mais informações, ligue. 2105-4950. Residencial Flamboyant. Onde o dia fica mais bonito. Um empreendimento com a qualidade Premodiza. Premoldados. Claudinha, sabia que vou soltar a rua do Nelson? Tô sabendo. Sabia que vai faltar água de novo? Tô sabendo. E a dengue? Tô sabendo. E a coleta de lixo? Nossa, como é que você sabe de tudo isso? É só entrar no temmais.com. No temmais, você fica sabendo de tudo o que acontece em Sorocaba, no seu bairro e até na sua rua. Agora você já sabe. Acesse temmais.com. Tão sabendo, hein? Oito e vinte e dois. Repita. Oito e vinte e dois. Hora certa para o colégio cedo, infantil ao pré-vestibular. O melhor caminho é o que fazemos juntos? E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. E isto faz diferença. E Premodiza, Premoldados. Jornal da Manhã. Trânsito. Este espaço tem o apoio de City Mais Sorocaba, Honda Dream, Campolim Japalto, Baterias Líder e Trávit, Medicina e Segurança do Trabalho. E em sua Motolink Japalto Honda, Marcos Alves volta com outras informações sobre o trânsito do bairro Campolim. Bom dia novamente, Marcos. Bom dia, Rosana Pires, Francisco Pagliato, nossa querida deputada Maria Lúcia. Nós estamos aqui na região da Zona Sul de Sorocaba. Antônio Carlos Gometri. Bom, Marcos Alves, deve ser o sinal dele. Ele está ali na frente da Justiça Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Antônio Carlos Gometri. Assim que nós consigamos o contato, o grilo, você pode nos interromper. É isso, Rosana? Exatamente. Muito bem. Oito horas e vinte e três minutos. Em sintonia com a Informação Jornal da Manhã. Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Continuamos com a deputada estadual Maria Lúcia em nossos estúdios. Muito bem. Deputada, nós temos a inauguração agora da nova ETEC, Escola Técnica Estadual, na cidade de Piedade. Mais uma ação do seu mandato no acontecimento deste importante instituição de ensino, que é a ETEC. É, na verdade, a ETEC, ela está localizada num lugar muito ruim, lá os professores, os alunos, num lugar perigoso, teto, telhado de zinco, uma coisa bem ruim. E depois de muitos anos, nós conseguimos, que eu consegui liberar um milhão de reais junto com o governador Rodrigo Garcia. Então, foi lançada praticamente a pedra fundamental, entre aspas, na verdade, é um hotel antigo que tinha dívidas com a prefeitura. E hoje o prefeito Geraldinho aproveitou esse prédio, né, pra que a gente puder, pra dizer, reforma. Então, esse um milhão vai ajudar bastante com a contrapartida da prefeitura, pra que possa ser reformado e constituído num novo, uma nova ETEC na cidade de Piedade. É muito importante, é uma cidade que eu tenho muito agradecimento até, é sempre a pessoa mais votada em todos os meus mandatos. Mas lá, Soraya, em Salto Ipirapora, a senhora é, em Sorocaba, a senhora é. E Peró, com a doutora, a senhora é a rainha da região. Olha, nós temos aqui o Marcos Alves, na ponta da linha, pra falar de trânsito, ele que está no Campolim, Zona Sul, Sorocaba. Muito bem, Marcos, é com você. Exatamente, Francisco, só concluindo as nossas informações aqui, em relação ao trânsito, vai bem aqui na Antólio Calus Cometri, pista sentido centro. Nós temos aqui uma ocorrência em andamento, envolvendo veículo de passeio e também uma motocicleta, que acabou se chocando aqui com a grade de proteção na Praça Cassato Maru. Detalhe, Francisco, a gente chama a atenção aí das autoridades, em especial do resgate do Corpo de Bombeiros, 193, nós estamos por volta de 20 minutos tentando trazer o socorro, o carro do resgate até aqui, para que possa, esse motociclista possa receber os primeiros atendimentos aqui. O motociclista está bem, aparentemente bateu somente a perna, mas ele está aqui no chão. Então, chamamos a atenção aí do Corpo de Bombeiros, Antônio Calus Cometri, bem aqui na Praça Cassato Maru, em frente da Pelha Norte, ainda estamos aguardando a chegada do resgate. A senhora já conseguiu falar com o resgate agora? Conseguiu? Com o bombeiro. Conseguiu falar com o bombeiro agora, Francisco? Ou seja, 20 minutos que esse motociclista está aqui aguardando os primeiros socorros, ok? É muito tempo, né, Marcos? Quanto está bem o trânsito aqui, apenas o veículo aqui envolvido na ocorrência, na Praça Cassato Maru, está ocupando a pista da direita, mas nada que possa atrapalhar o trânsito. São informações ao vivo na maior rede de rádios do Brasil. Obrigado, Marcos. E aí, muito tempo mesmo de espera. Isso tem que, obviamente, ficar claro para as autoridades. Muito bem, deputada Maria Lúcia, também temos o Palácio da Polícia, o ML, é no antigo Dira? É ali que vai ser o... vai sair esse Palácio da Polícia? Primeiro, é só para complementar da ETEC, também lembrando de piedade, também agradecer também o esforço do vereador Caio Martori, que também trabalhou bastante para que essas coisas acontecessem. Palácio da Polícia é uma novela que já tem um ano, mas nós estamos acompanhando de perto, porque, na verdade, nós tivemos já uma... vai ser uma grande conquista para a nossa cidade. É no antigo Péredo do Dira, que ainda está uma pequena ocupação de umas duas salas lá, mas esse projeto da Facens, eu sempre falo com a doutora Giovana da Facens, que fez esse projeto gratuitamente. Temos acompanhado, junto com o doutor Osmar Guimarães, para que efetivamente as coisas caminhem, nós tivemos o grande apoio do secretário, o general Campos, que trabalhou muito para que isso acontecesse também. Então, está na sessão de patrimônio, no patrimônio do governo do Estado, para discutir a transferência desse imóvel para a polícia, para que efetivamente possam começar as reformas. Tomamos o cuidado de ter a previsão orçamentária, para que essa reforma efetivamente aconteça, e nós estamos aguardando desenvolver com a questão de campanha, o período eleitoral não pode fazer transferência patrimonial. Então, vai ser o meu trabalho agora, não só nesse, mas no próximo mandato, as duas preocupações. O Palácio da Polícia, que está nessa questão, que é uma área do Dira, do antigo Dira, ali no Mangal, e também o ML. O ML também é uma luta minha, que eu venho fazendo já há mais de um ano, com reuniões em São Paulo, inclusive, e está a mesma situação. É um prédio do DR, uma área do DR, para que possa ser feito lá, o projeto todo já está aprovado, inclusive com uma sala especial para as mulheres vítimas de violência, porque, na verdade, nós temos a delegacia 24 horas, mas não temos uma condição compatível com a necessidade. Para fazer o exame de corpo de delícia. Exatamente. Então, essas duas lutas que vão continuar nesse meu mandato, para que, realmente, nós tenhamos um novo prédio de ML, que seria fora aqui do centro da cidade, quer dizer, seria perto de uma estrada, porque algumas cidades da região também... É na Raposo Tavares. É, na Raposo Tavares. E também um prédio da Polícia. Próxima Polícia Federal. É, e o Palácio da Polícia vai ser uma economia grande, porque todos os prédios que estão sendo alugados, recursos de aluguéis, com isso vai minimizar recursos e maximizar a questão dos recursos humanos, todos num prédio só, inclusive a delegacia 24 horas. que hoje, praticamente, é tudo online, né? Sim. E, com isso, um prédio só, com toda a parte da Polícia, conseguirá atender e será mais objetivo, mais prático e com mais condições para quem trabalha e para quem vai se utilizar do serviço. Clínica veterinária. Ah, tá andando bem. Tá nascendo. Tá, tá. Em Sorocaba, aliás, o prefeito Manga, sempre que ele cita alguém que é da oposição e que foi bater a porta dele, falava, posso continuar empenhando recursos, vocês vão usar recursos porque outra administração, perdemos os recursos indicados por mim. Ele falou de maneira nenhuma, mande tudo o que tiver que nós vamos aproveitar. Ele sempre elogia a senhora nesse sentido. É, eu queria agradecer o prefeito Manga, claro, porque se a gente não trabalha em sintonia, não acontece. Não adianta eu conseguir o hospital veterinário se eu não tiver uma área. Então, essa área, segundo o prefeito Manga, nós tivemos entregando regularização de áreas a semana passada, junto com o Flávio Amari e também lançando, iniciando as obras de uma área de lazer no Sorocaba 1, que é um prédio do CDHU que na época não tinha essa previsão de ter áreas de lazer, então vai ser uma praça, nós estivemos no local para iniciar as obras e até conversei com... Deputado, eu vou interromper a senhora porque eu não estou aguentando anotar o número aqui. Já está 3x3 serve Camarões. O Camarões acabou de empatar nesse instante 3x3 com a serve ao grupo do Brasil. E o Brasil vai enfrentar, venceu a Sérvia e enfrenta também o Camarões na sexta-feira. E hoje a Suíça. Olha, é uma chuva de gol. Sérvia 3, Camarões 3. Nós ganhamos de 2x0, né? Isso aí. Muito bem. Então, só para completar, eu estive conversando com o prefeito Manga também, pedi que nesse hospital veterinário pudesse colocar o nome do Golden Mike, lembro, não sei se você lembra, o prefeito Manga também. Não, o Mike, ele era do canil do município, ele era um cão-terapeuta, ele também, quando ele faleceu, foi velado pela guarda municipal, o tutor dele é o Ponciano e acho que ficaria uma coisa compatível, colocar o nome do Golden Mike, porque ele tem uma história de prefeito, ele tem um currículo. Ele tem que currículo, né? Ele fez uma importante, estava hospitais, então assim, seria uma coisa que pudesse ser, seria muito bom também. Está em junho, eu acho. Areninha esportiva do Jardim Tulipas, a senhora esteve presente neste mais desta conquista. É, foi um recurso lá para a Zona Oeste, né? De 350 mil, onde já está sendo feita, já está bem adiantada as obras, logo, logo já inaugura. É bom porque vai ser uma área de lazer, de prática de esporte, junta família, melhora as condições de segurança do bairro. Eu acho que toda vez que você implanta alguma coisa esportiva, você junta a comunidade, eu acho que com isso a segurança até reflete nisso. Muito bem, entrega de novo o dispositivo do entroncamento da Rodovia Raposo Tavares com a estrada do Sertanejo, de Mairim, que viaduto do Sertanejo. É, foi uma luta antiga, nossa. Foi bonita a obra, hein? Uma obra de arte. Ficou linda, uma obra de arte muito bonita, com isso em termos de logística vai ajudar muito a questão do trânsito. Nós estivemos acompanhando toda essa obra, junto com o deputado federal Vitor Lippe também, para que ele fosse inaugurado, né? Agora, e com isso esse dispositivo vai melhorar muito a circulação do trânsito. Segurança de trânsito. E lá era muito perigoso, né? É, e é uma, nossa, há anos que a gente brigava por isso. Então, também é vale lembrar que o governador Rodrigo Garcia esteve presente, né? Inaugurando. E mais uma obra importante para a nossa região. Então, tem muita obra na nossa região, muitas estradas sendo duplicadas, muitas vicinais. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento do trabalho que foi feito pelo governo que agora está saindo. Entrega de títulos de propriedade do Parque das Laranjeiras. É, acho que foi na última semana, né? O início das obras da área de lazer do CIDHU e Sorocaba. A senhora esteve junto com o prefeito e com o secretário, secretário estadual da habitação, Flávio Amar. É isso, na última sexta-feira? Às sete da noite. Sete da noite. Eu falei para o prefeito Manga, mas sete horas da noite, não vai terminar isso aí. Não, e estava lutando. Pois é, mas vocês têm que parar, descansar também. Porque é uma luta, é uma luta dessa população. Estou entregue, vocês tinham pessoas lá com mais de 40 anos esperando por esse título. Nossa, é muito legal. Então, foi emocionante, foi bem legal. Falava o presidente, o prefeito Manga e o secretário Flávio Amar, os vereadores, enfim. Foi um momento de muita emoção, quando as pessoas se emocionavam quando pegavam o título, né? Eu acho que... História de vida das pessoas, né? É, a segurança jurídica delas, né? A sensação de que ninguém mais vai mexer e elas podem investir. Não é político, político, né? Nem político e nem de investir para melhorias do local, por conta de não saber se podem ficar lá ou não. Então, é um projeto habitacional que tem um forte cunho social. Muito bem. Para encerrar, hoje a senhora não veio com aquele cadeado do amor que a senhora tem. Está guardada em casa. Está livre, está livre. Deputada, muitíssimo obrigado. Obrigada. Nos vemos em breve, falando aí das ações do governo, do seu mandato. Parabéns pela eleição. Eu não estive aqui no dia que a senhora esteve a primeira vez, então quero fazer esses cumprimentos agora, né? De dizer que é justo, é meritório, no sentido em que há um trabalho de dedicação de muitos anos. E a senhora, né? Uma das decanas agora da Assembleia Legislativa, no sexto mandato consecutivo. Não é para qualquer pessoa conseguir seis mandatos consecutivos. Eu fiquei muito feliz, foi dramática por ação, mas acabou dando certo. Nem seja meio gol, é vitória. Ganhou, ganhou. Ganhou por um voto, ganhou. Tem que celebrar, comemorar, agradecer a população que confiou e continuar o nosso trabalho, se Deus quiser, para a nossa região. Muito bem. Então vem um cadeado aberto aí da praça. Está trazendo só o Divino Espírito Santo. Ação de graças, é isso. Café e Céu, seu produto da Padaria Real. Falamos com a deputada estadual do PSDB, Maria Lúcia Amari. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.